Gravando. Nazaré, Nazaré. Carnaval de Nazaré. Maravilhoso. Corta, corta, viu? Carnaval de Nazaré. Fantástico, maravilhoso. Está de parabéns com todo o trabalho que está sendo realizado. Eu fico feliz de encontrar um ambiente tão familiar, decorado com tanto carinho, numa festa tão bonita. Vim aqui prestigiar só por causa disso. Eu fiquei sabendo que vocês estavam assistindo o programa do ano passado. Assistimos. Maravilhoso. Parabéns. Você é o prefeito. O chuve tudo aí. Estava chovendo e estava muito bonito o programa. Foi filmado, a gente assistiu e nos motivou a vir aqui prestigiar novamente.